E aí, vale a pena ter o Nintendo Switch em 2020? Continue nesse vídeo porque eu vou falar como é ter esse console na sua experiência sendo seu primário ou até mesmo como seu console secundário. Fala Furiosos, como vocês estão? Aqui é o Japa Furioso e hoje vamos continuar aquela nossa série de bate-papos que a gente faz aqui. A nossa série, o Take Off, que é maravilhosa para a gente falar sobre várias coisas do mundo dos games e não apenas de um jogo específico. E vamos começando já com aquele ritual padrão que é deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações aqui do Caipira Furioso e nos visite nas redes sociais em tudo quanto é canto que você digitar Caipira Furioso, tá certo? Então vamos começar logo esse bate-papo. Então vamos lá! E então vamos falar sobre o atual console da Nintendo que é este carinha aqui, o Nintendo Switch. Gostaria de começar falando sobre a minha experiência sobre ter esse console aqui e como eu já estava querendo faz um tempo, né? Eu comprei ele no ano passado, então faz mais ou menos uns seis meses que eu estou com esse console e venho utilizando ele principalmente como meu console secundário, ou seja, os jogos multiplataformas eu dou prioridade para comprar no Playstation. A gente vai falar um pouco disso mais para frente. E aí, onde o Nintendo Switch brilha é quando nós vamos falar dos exclusivos. Sim, nós temos muita coisa, nós temos Zelda Breath of the Wild, que é um baita de um jogo, né? Foi aí o gote. A gente tem o Mario Odyssey, tem uma série de Marios, tem o Mario Deluxe, o Kart, né? Tem o Mario do Wii U, Super Mario Maker 2, Pokémon, tanto a parte de Let's Go quanto o Sword and Shield. É uma infinidade. Eu posso ficar aqui falando diversos jogos do Nintendo Switch. E é por esse motivo que eu decidi adquirir um Nintendo Switch. Pela essa gama extensa que eu só poderia experimentar se eu tivesse esse carinha aqui. Um outro ponto que eu gostaria de deixar uma recomendação é se você é um amante de RPG. Por quê? Assim como eu, né? Deve ter várias pessoas aí que adoram RPG e jogar RPG no Nintendo Switch é muito bom. Além de algumas séries que não estão presentes no console, como, por exemplo, os primeiros três Dragon Quests. E também o Collection of Mana, o clássico, né? A trilogia Mana. E além também do grande, que eu acho que não sei se é todo mundo que conhece, mas é um jogo que eu gosto muito. Joguei muito lá no Play 1 e ele tem a Collection também no 1 e do 2. Ou seja, tem uma série de RPGs, tem o Octopath Traveler. Enfim, acho que é aí onde realmente a gente pode falar que vale a pena ter o Nintendo Switch. Agora em relação aos multiplataformas, é onde que eu vejo que o Nintendo Switch pode ter alguns problemas. Pelo seguinte motivo. Nem todos os jogos multiplataformas da atual geração, eles estão saindo para o Nintendo Switch. Tem, lógico, um esforço bem grande, né? A gente viu aí The Witcher 3 sendo portado, outros jogos grandes, como o Doom. Ou seja, tem muita coisa que o pessoal consegue otimizar e fazer o Switch uma máquina de jogos extremamente importantes. Principalmente para usar ele na sua funcionalidade, seja ele de TV ou portátil. É importante você consultar aquele jogo específico que você quer jogar no seu Nintendo Switch e ver se ele está disponível nessa plataforma. Falando ainda do multiplataforma, é onde que eu vejo uma das coisas que mais me assustam no Nintendo Switch. São os preços dos jogos. Quando nós comparamos os preços do jogo, principalmente quando eu falo de um jogo multiplataforma, eles são extremamente mais caros no Nintendo Switch. Não sei o motivo, mas tudo no Nintendo Switch tende a ser mais caro do que outras plataformas, assim como o Playstation ou Xbox. Mas você tem aquela vantagem de você poder jogar portátil. Então, dependendo do jogo que você escolher, acho que vale a pena sim pagar um pouco mais para usufruir dessa vantagem. Os jogos do Nintendo Switch também são extremamente caros, né? A gente está passando por um momento meio turbilhão aí do dólar. O preço dos jogos na eShop brasileira ainda estão congelados, girando na casa dos R$250. E quando tem promoção, ele chega ali num patamar máximo de R$175. Ou seja, se você pegar jogos que saíram lá no começo da geração do Nintendo Switch, você ainda vai pagar muito caro. Em torno de R$175, por exemplo, para você jogar Mario Odyssey, Zelda. E quando raramente esses jogos entram em promoção? A Nintendo poderia fazer um precinho mais bacana, assim, como as outras plataformas já fazem com os seus jogos depois de um tempo. E lógico, né? Eu vou... Aqui o Japa vem para ajudar vocês. Então, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para outro vídeo, onde eu ensino como achar o melhor preço dos jogos do Nintendo Switch, fazendo aquela troca de região. Então, nesse vídeo, ensina certinho os três sites que eu mais uso para procurar preço de jogos, principalmente digitais, e ter uma dica de jogo físico. E um outro ponto que você vai precisar se preparar é comprar um cartão de memória, porque esse carinha aqui, ele tem apenas 32 GB de memória, e você vai precisar expandir a sua memória se quiser colocar mais jogos, né? Não precisar ficar baixando toda hora. Recomendo, inicialmente, um cartão aí de 64 para cima. Acho que 128 já é um bom cartão. No meu caso aqui, estou usando um de 256, porque eu consegui uma boa promoção. Com ele aqui em mãos, eu vou falando, né, da questão que mais me agrada, que é poder ter essa portabilidade, tanto de jogar aqui na versão portátil, igual eu estou segurando, quanto eu posso jogar aqui na TV, eu acabo jogando ele aqui na dock, e aí você continua o seu jogo. É uma coisa maravilhosa. Acho que essa é a grande magia do Nintendo Switch. Além de você não precisar, né, inicialmente, comprar dois controles para jogar, porque você pode transformar o seu Joy-Con aqui em dois controlezinhos. Então, isso daqui ajuda bastante a você ter pelo menos um setup mínimo para começar a jogar no Nintendo Switch com alguém que você queira. E aí, caminhando um pouco para frente, né, eu gostaria de falar agora dessas minhas impressões. Se você tem condições, se você quer guardar um dinheiro, compre o Nintendo Switch, vale muito a pena sim. Se você quer usar como ele seu console secundário, se você tem um Playstation, um Xbox e pretende ter um outro videogame, aconselho o Nintendo Switch. É uma ótima aquisição para você expandir sua biblioteca de jogos. E também, se você tem condições, porque é um videogame que eu peguei numa condição mais barata, né, falando de novo daquela questão do turbilhão do dólar. Ele realmente está em falta nesse momento, mas ele vai voltar sim a ser um objeto aí de desejo para todos. E pegue sim o seu Nintendo Switch! E agora eu falei de mim, eu quero saber de você, né, para deixar aí nos comentários a seguinte questão. Se você tem vontade de pegar no Nintendo Switch, comente o porquê motivo, né? Qual o motivo que te levaria a querer um Nintendo Switch. E caso você já tenha o seu Nintendo Switch, coloque nos comentários o que te motivou a pegar o seu Nintendo Switch. E se vocês estão gostando desse formato, desses bate-papos aqui que a gente fala sobre os videogames, sobre as nossas experiências, deixe aí nos comentários também, e deixe o seu like, porque isso ajuda demais a gente. E eu gostaria de lembrar vocês que temos também o nosso podcast onde falamos de games e uma infinidade de coisas, né? É o Super Game Brothers, esse podcast maravilhoso, né, muito bem ditado pelo nosso amigo Toninho Furioso. Então vou deixar também aqui, né, o nosso último podcast, né, no caso, até a data desse vídeo vai ter o último... É isso aí! A gente vai colocar um aqui, vou colocar uma edição Pocket, e vou colocar uma edição normal, principalmente com o nosso link do Spotify. Então, clica ali, ouça o nosso podcast, né, e nos siga nas demais redes sociais, porque isso ajuda bastante, a gente tem bastante conteúdo legal pra vocês. De novo, meu muito obrigado, e aguardo o comentário de vocês pra responder. Então lembre-se, tudo de bom sempre e... Falou! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto